Eu quero uma pequena introdução. Eu acho que, como dizia o Armand José Bordeiro, artista, é aquele que basicamente, na minha opinião, influencia as pessoas. Mais do que a obra que faz, é a obra que influencia as pessoas. Como temos um Burricks que influenciou inúmeras coisas, como vocês sabem, na contracultura, na cultura, na música, na literatura, nos vídeos, não sei se sabem, por exemplo, o Wild Boys, o Zoran Duran, é baseado num livro do William Burricks. O Blood Runner, apesar de ser uma história do Philip K. Dick, o nome Blood Runner é de um livro do William Burricks. O termo heavy metal musical, o género musical, é tirado de um livro do William Burricks, portanto, dava por ser a importância que tem o William Burricks. A personalidade que é, como eu já estava a dizer, como o grande artista é aquele que influencia, basicamente, os outros. E acho que, às vezes, o mais importante é mostrarmos como fomos influenciados por eles, do que exatamente estar a repetir as coisas deles, não é? Mil de vezes, portanto. Como o Burricks, ou como o David Bowie, são personalidades, acima de qualquer coisa, que influenciaram-nos, pronto. E a mim, particularmente. Vou ler um poema meu, dos poucos poemas que eu acho que tenha alguma influência de Burricks, pronto. Aqui com a Anabela, com a minha amiga, pronto. Vai cantar a duas partes, pronto. Então vamos começar. Café-concerto Quando te olhas ao espelho, o que vês, fedelho? Olha para mim, já vivi guerras sem fim Já vivi mil guerras sem sido quarto Em todas elas matei e fui morto Comigo engrandadas ao pequeno almoço Baionetas à matinê E bombardimentos ao jantar E ai de quem não lavar as mãos primeiro O meu ranger de dentes provoca pânico em parentes A caveira com o seu elmo ainda me observa suspensa no meio do quarto Guerra é uma palavra feminina Canta, Elgarrut Se as minhas botas falassem, contariam histórias do meu passado Só elas são lindas E isso alegra o meu amado O batalhão passou por uma aldeia As poças de água refletiam o céu agora azul As crianças curiosas espreitam por trás das janelas Uma taberna, uma capela, algumas casas Os seios robustos da camponesa detrás do balcão Os soldados excitados bebem vinho pelos jarres O comandante hesitante A curiosidade matou o gato Mas a felicidade matou o galo Para o preparar e ao fortar ao comandante Os soldados lutam entre si, embriagados Um urro vindo de longe da floresta Paralisou-nos os nervos Tal a sua intensidade e horror Nunca tinha ouvido nada assim No fundo da minha tigela de sopa Estava escrito O eu quer dormir Mas o eles não deixam O eu quer sorrir Mas o eles não deixam O eu quer fugir Mas o eles não deixam A nova enfiou a carta Que nunca chegou ao seu querido A morada não existia E o soldado era desconhecido Não, 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 não Uma adorada, Tena Seja o almoço Animal outro voada Ainda te achas esperto, fedelho? Achas que cometes medo? Para ti é mais vinte e só um com o dedo Nada tenho a perder, nada tenho que me afessoar Sai da frente deficiente, deixa passar os heróis Ainda consigo cuspir tão bem como um policia passa multas Mas as vozes continuam, são receitas de antigas mesinhas A televisão desligada, a caveira com o elmo continua dispensa no meio do quarto A luz não é invisível, que emana, tudo absorve Obrigado 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 Obrigado